Olá meus queridos irmãos, bons dias, boas tardes, boas noites, esse que vos fala mais uma vez é o Heraldão do canal, Heraldo Motovlog, Platão de Feiras e Platão de Notícias da nossa linda cidade de Arapiraca, Alagoas. E Joe, estou falando aqui do posto de gasolina do Pichilau, essa aqui meus queridos irmãos, é a L 220, que nesse sentido aqui vai para o sertão e nesse sentido aqui vai para Maceió, beleza? E eu convido a todos vocês a dar uma voltinha mais o Heraldão pela rua Expedicionários Brasileiros, para nós conferirmos o movimento do dia de hoje, beleza? Nesse momento estão fazendo 25, 25 graus, a temperatura está agradável, agradável e nós vamos meter marcha aqui devagarinho até mais ou menos ali o centro da nossa linda cidade de Arapiraca, Alagoas. E vocês vão vendo aí o movimento da rua Expedicionários Brasileiros aqui do Pichilau, né? Iniciando aqui do Pichilau. Pichilau é só a referência, mas o nome do bairro é Jardim Esperanças e meus amigos vão dando uma olhadinha aí no movimento dessa rua. São dez para as onze da manhã, o movimento hoje está tranquilão, nesse momento, né? Tranquilão, porque essa rua aqui é muito movimentada, né? Muito movimentada e se... Se o camarada passar por aqui, se ele vier por aqui apressado, de onze e meia para meio-dia, uma hora da tarde, pela manhã e à noite, ele vai, ele vai simplesmente se estressar. Porque aqui é a riripoca-pia, o movimento aqui é terrível. É carreira de um lado, é caminhão de outro, é ambulante, é carroça de burro, é tudo. Mas é isso aí, né, meus queridos irmãos? É... Faz parte da rotina da cidade, da nossa cidade de Arapiraca. Meus queridos irmãos, nesse sentido aqui, ó. Essa aqui é a entrada da Barriguda. Vou dar uma paladinha aqui só para mostrar para vocês. Essa aqui... É a entrada da Barriguda. É o Barrilho Coelho, mas é conhecido como Barriguda, não é? Hoje... Hoje... Hoje o nome é Barrilho Coelho. Indo para aqui também, por essa aqui, ó. Vai sair na rua, no bairro Jardim das Paineiras. Aqui também é Nilo Coelho. Aí tem outro bairro... Locatélio. Tem uns cinco, seis bairros. Loteamentos novos. E... É conhecido como Nilo Coelho. Aí imagine para quem vai entregar... Imagina para quem vai fazer uma entrega ou procurar alguma coisa... Se ele não pegar uma... Uma boa referência... Tá ferrado, tá ferrado. Porque é complicado. É complicado. Tem que ter uma referência... Porque são quatro, cinco bairros aí... Com o mesmo nome. Aí complica. Complica... Aí complica o negócio. É isso aí, meus queridos irmãos. Nós vamos passar agora... Ao supermercado Super 15... Que é a filial... Do supermercado do... Da rua 15 de novembro. Esse aqui, ó. É grande aí. Maior do que o outro. Tá tudo bem explicadinho aí, meus queridos irmãos. Qual é a peculiaridade dessa rua? Essa rua... Essa rua aqui é a melhor referência dela... Com certeza... É o supermercado Pio... Ou supermercado... É o... Cemitério Pio 12... E esse prédio aqui é o do lado direito... Aqui é... Antigo Calpão do Tuto. Vocês lembram aí, meus queridos irmãos. Estão falando... A um... Master Mídia... E aqui, parece que está havendo uma... Uma inauguração... De uma loja PEC. Aí... Quando eu passei... Na vinda para aqui... Vou sair de perto porque tem música, pode aderir os autorais. Aí quando eu passei por aqui, o pessoal tava com uns salgadinhos ali na mão, oferecendo pra quem tá passando, né, fazendo a publicidade, uns folhetos e uns salgadinhos aí, vou pegar um salgadinho daquele ali, que o heraldo gosta da garapa, é o heraldo garapa, heraldo garapêro, aí o heraldo diz, vou passar lá pegar uma garapinha, um salgadinho, aí ela, salgadinho pra cachorro, salgadinho pra cachorro, vocês acreditam. Ó meus queridos irmãos, ó, dá uma paradinha só pra nós dar uma olhadinha nessas redes aí, ó. Os comerciantes expõem os seus produtos. Eu acho lindo, como o heraldão é chegado a uma rede, o heraldão é preguiçoso, o heraldão é preguiçoso. Como o heraldão é chegado a uma rede aí, não pode ver uma rede não, que já fica com vontade de se der de anelo. E esse aqui é o cemitério público da nossa cidade, o cemitério Pio Doce. Vamos, 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 vamos aí contemplando as imagens da nossa cidade de Arapiraca, hoje é uma quinta-feira, hoje é uma quarta-feira, não sei se é 16 ou 17 de julho, não é? Vídeo atual pra vocês, vídeo atual pra vocês, beleza? Esse vídeo aqui vai entrar depois do vídeo do cemitério público que eu fiz no último domingo passado, beleza? Já vou mandando um abraço pra todos vocês, vou começar pela nossa região, pra ninguém ficar magoado com o heraldão, dizer que o heraldão está desmerecendo os inscritos e os seguidores do canalzão, canalzão do heraldão, não dizer que o heraldão está valorizando o povo de fora e desvalorizando o povo de casa, que isso não pode, não pode ser verdade, hein? Um abraço pra todos os meus parceiros, Luiz Dimas, pra nossa parceirão do heraldo, moro aqui na rua São Miguel, meu parceiro mestre Guigui, mototáxi, e meu parceiro Misael da Vila Bananeira, todos aqui dos bairros, dos bairros da nossa cidade, dos municípios, dos interiores povoados, destritos da nossa região, um forte abraço pra todos vocês, muito obrigado por estarem tendo humildade de assistir os vídeos do heraldão, o homem gambiarra, o homem gambiarra. Agora vamos sair da rua Expedicionais Brasileiros, vamos entrar agora na rua Marachal Floriano Peixoto, que é a mesma rua do, da Equatorial, do Emoal, essa aqui é a mesma rua, meus queridos irmãos. Aí vamos entrar à esquerda pela rua Ventura de Farias, que é qual é a referência dela? É a rua do Campo do Asa, do Fumeirão, é do Fumeirão, beleza, meus queridos irmãos. É em tempo real pra vocês, viu? Esse colégio aqui, ó, que está aqui, é o colégio Quintela Cavalcante, vamos pegar à esquerda pra, 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 tá travando a língua, tá travando a língua, pra passar em frente ao Fumeirão, Campo do Asa, e o heraldão também está à procura de um passageiro, eu queria pegar um passageiro pra mostrar pra vocês a a realidade da vida do heraldão. Sempre que possível, se surgir um passageiro, vou mostrar em tempo real pra vocês, beleza? Ó o Fumeirão, ó o Fumeirão, ó o Fumeirão. É muita coisa pra mostrar, é muita coisa pra mostrar. Agora vamos adentrar à direita pela rua, Maurício Pereira, e olha a praça, olha a praça. Olha a praça aí, meus queridos. Só um trechinho dela, só um trechinho dela. Vão contemplando aí as belas imagens da praça, da mega praça, não é? Mega praça em ciclovia da nossa cidade. Beleza, meus queridos irmãos? Próxima rua agora, é a rua Santos Dumont. Qual é a referência dela? Rua Santos Dumont. À esquerda vai sair na praça dos Curis, e à direita vai sair no supermercado São Luiz, onde acontece aquela feirinha todos os domingos do bairro Baixão. Esse filme é muita informação, é informação demais! Meus queridos irmãos, voltando agora a dar um alô pra todos vocês de São Paulo, que são muitos. São muitos. Carapicuíba, Caraguatatuba, Caraguacetuba, Campinas, Rio Claro, Barueri, Bauru, essa aí é a praça dos do Abacaxi. Está em reforma. Campinas, Barueri, Bauru, eita, meu Deus! Minas Gerais, também tem parceiro lá. Ceará, Santa Catarina, Balneário Camburiú. Balneário Camburiú. Está nomezinho. Esse nome é difícil. E é isso aí, meus queridos irmãos. Estamos passando agora aqui do lado esquerdo. É o mercado público. E do lado direito aqui vai ser o supermercado de Barbosa. Eu estou falando, estou aqui me esforçando o máximo para ver se eu consigo me lembrar o nome das ruas. que as ruas principais nós conseguimos lembrar. Tem hora que bate e dá um branco, mas a maioria das vezes nós lembramos. Mas essas ruas paralelas, secundárias, muitas vezes aí, 90% nós não sabemos as ruas, porque são muitos. Os próprios moradores que moram na rua muitas vezes não sabem o nome da rua que mora. olha os meus queridos irmãos. Supermercado de Barbosa ficou para trás. Essa aqui é uma padrazinha, show de bola. Aqui é o ponto das vans de Taipu, Campo Grande, Giral, Lago da Canoa, a caixa d'água lá na frente, dá para ver. E é show de bola, né? Show de bola. Essa rua aqui, é a rua Avenida Rio Branco. Vai passar lá no hospital na sala de Fátima. Essa aqui, ó. Essa aqui é a Avenida Rio Branco, perdão. A Avenida Rio Branco é aquela lá que estava falando, né? Vai sair na caixa econômica do calçadão. E essa aqui é a Rua Fernandes Limas. Essa aqui é a que vai sair no na maternidade Nossa Senhora de Fátima. Inclusive nós vamos passar por ela agora. Só por desaforo. Só por desaforo. Beleza, meus queridos irmãos. Estão gostando. Se vocês estiveram gostando, por favor, deixem um joinha. se você não é inscrito no canal e quiser ajudar o horadão, se inscreva. Porque ninguém é foto sozinho. Nós estamos se esforçando ao máximo para fazer vídeo todos os dias. Quando não colocam no mesmo dia, mas colocam no dia seguinte. A diferença de vídeo é de um dia para outro, no máximo por conta da correria. Para vocês verem como é que a vida do horadão é. Nesse momento, o horadão está em horário de trabalho. Aí nós vamos nós vamos aí conciliando o trabalho com os vídeos na medida do possível e com muita alegria, não é, meus queridos irmãos? E alegria. Estamos fazendo o que gostamos. Aí se vocês quiserem, se por acaso você cai de paracadinha no canal e quiser ajudar o horadão, se inscrevam. Vindem todos os dias da nossa cidade. Mas essa aqui é a praça da prefeitura. É a praça onde acontece o forrozão. Toda segunda-feira. Já estamos no centro da nossa cidade. A gente chegou aqui no centro aí e a giripoca começa a piar. A giripoca começa a piar. É isso aí, meus queridos irmãos. Um forte abraço para todos vocês. Deus grandemente continue guardando a todos. Concedendo livramentos. Concedendo livramentos. Concedendo... Heraldo Motovlog Heraldo Motovlog Todos os dias tem vídeo. Esse é o nosso país. Heraldo Motovlog Na hora, brigadão. Assista o vídeo se gostar e você se inscreve. Viu? Como é o teu nome? Osivaldo, trabalha na UPA lá, viu? Trabalha na UPA, é? Na UPA lá de... É... Trabalho de Uber particular lá. E é, né? Ah, então é de casa, né? É. Vai aparecer no vídeo amanhã, viu? Tá certo. Beleza. Boa sorte, meu querido. É isso aí, pessoal. Como vocês estão vendo, é em tempo real. Um forte abraço para todos vocês. É, amanhã vai ter mais vídeo com alegria. Em nome do Senhor Jesus. Beleza? Acorde o céu para todos. E... Tchau!